É hora dele, Cacau Menezes ao vivo. Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão, sempre ouvi falar nisso. Tenho minhas dúvidas. Aloha, boa tarde, Polito, boa tarde, senhoras e senhores estimados da comunidade. Fé e gratidão chegando nesta segunda-feira com cara de Copenhagen, na Ilha da Magia, para mais uma semana de esforço para propagar o bem. Juro dizer a verdade, então somente a verdade. De gaviões para gaviões e a cena se repete. Chegada ontem no aeroporto de São Paulo do time do Corinthians, que perdeu no Rio para o Fluminense, foi igual ao treino do Figueirense, com invasão da torcida e jogadores correndo. Em São Paulo para o ônibus, no Scarpelli para o vestiário. De gaviões para gaviões. Pela lotação nas praias neste final de semana, dá para concluir que os anticorpos estão ganhando a batalha contra o coronavírus no Brasil. E isso, para quem não queria terminar a pandemia antes da próxima eleição presidencial, é um verdadeiro desastre. Manchetes de ontem, domingo, nos grandes e suspeitos portais do país, nos davam uma pequena amostra do surto causado pelo liberô-geral da semana passada e que se repetiu agora neste final de semana. Zero reportagens. Se dedicaram a caçar gente sem máscaras e pequenas aglomerações em bairros no Nordeste Brasileiro. Final de semana com o sol, levou muita gente às ruas e praias para o saudável exercício da liberdade. Com máscaras, o povo da ilha lotou tudo, até onde governador e prefeito permitem. Floripa estava um show. Nessas imagens feitas pelo Carlinhos Nunes Pires, você vê o fim de tarde de ontem na praia de Itaguaçu, na orla gastronômica de Coqueiros, onde o pôr do sol foi o mais espetacular do ano. Uma medida simples, adotada há décadas por diversos destinos turísticos do mundo, a flexibilização de bares e restaurantes para a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas e espaços na orla. Olha o brilho e olha o ar. Aqui é o mais louco de mim, cara, aqui é o gílio e pôr. Segundo o Rafael Dadbade, presidente da Abrazel, mesas nas calçadas é um ótimo exemplo a ser seguido em outras cidades do estado, principalmente quando tiver um pôr do sol como o de ontem. O cirurgião plástico que se orgulha de ter estudado no Colégio Aderbal Ramos da Silva no Estreito sente agora vergonha com o descaso das autoridades referente ao status deprimente em que se encontra o famoso colégio. O poder público contratou uma empresa que deveria reconstruir o colégio Aderbal Ramos da Silva no prazo de 540 dias e entregá-lo pronto em junho de 2019. Já se passou mais de um ano do atraso e sinal nenhum de conclusão. O valor do projeto seria pago pelo BNDES ao custo de R$ 6 milhões. Contudo, há mais de um ano o principal colégio do continente se encontra jogado às traças e o descaso vem antes da crise da pandemia. Portanto, o cirurgião Oswaldo Pereira Filho lembra que pouco tempo atrás gastaram R$ 1 milhão para fazer uma piscina no Colégio Irineu Bornhausen. Mas, como não teriam R$ 15 mil por mês para mantê-la, tiveram uma ideia brilhante. Aterraram a piscina. Quem sabe agora eles aterram o Aderbal Ramos da Silva. Mulheres na política. Essa é uma boa constatação do ano. Famosa na internet a catarinense Daiane Guedes, guarda municipal, atriz e agora pré-candidata a vereadora em São José, é a mesma que no ano passado ganhou as redes sociais depois de prender um assaltante vestida de princesa. Na pré-campanha, a guarda e a atriz estão desenvolvendo projetos em três frentes. Segurança pública, meio ambiente e enfrentamento de violência contra mulher, criança e adolescente, onde há 16 anos desenvolve trabalhos na sociedade com esses temas. Essa notícia me leva a outras duas. A quantidade de mulheres que teremos nas próximas eleições e a quantidade de protestos em todo o país semana passada pela absolvição do acusado de estupro no Café de la Musique. Quem fica parado é poste. Você sabe disso, né? Põe na tela amarela. Na Carnaby Street, Soros, centro de Londres, Foi inaugurada quarta-feira passada a primeira Merchandise Boutique dos Stones. O top de vendas é a máscara com a língua vermelha de fora, o mais famoso e icônico logo da banda. Perguntado sobre a abertura de uma boutique em tempos de pandemia, Mick Jagger foi bem rápido. A culpa é do nosso eterno otimismo. Novas inovações no morro entre Saco Grande e Monte Verde. E as casas já têm até energia elétrica. Serviço secreto do cacau flagrou a mais recente vazão no morro da ilha, local movimentado de lindo visual. Urge implantação de planejamento habitacional urgente, embora alguns vereadores votaram contra o projeto da prefeitura que permitia a derrubada de imóveis irregulares. A favelização, como o Grupo ND vem advertindo, ocorre em um piscar de olhos na ilha e arredores. Ilha que pede socorro. Avenida Beira Rio, em Porto Alegre, e Avenida Beira Mar, em Floripa. Vejam as diferenças. Arquiteto Manuel Dória, o mesmo que assinou o magnífico projeto de um hotel na Ponta do Coral, aqui em Floripa, que as forças do Contra nunca deixaram sair, está à frente deste outro grande empreendimento aí. Já em obras e previsto para inaugurar em abril de 2022, o Pontal do Estaleiro, na Avenida Beira Rio, em Porto Alegre, o primeiro Hilton Double Tree do Brasil, um dos maiores complexos multiusos da América Latina, incluindo aí hotel, shopping center com 162 lojas e até um hospital, o Moinho de Ventos. Segundo o arquiteto Manuel Dória, ele continua acreditando no projeto de Floripa. Já o de Porto Alegre, como acabamos de ver, é uma realidade. Freedom! Estou à procura! Por favor, me ajudem! Quentin Tarantino captou em Django o momento em que vive a rapaziada saudável brasileira fugindo da repressão, exigindo dispersão, máscara em beira de praia, em parque, em lugares amplos e arejados. Estou à procura da liberdade, à procura de liberdade, que, para encontrá-la, custou-me tudo o que eu tinha. Bem, eu estou procurando a liberdade, buscando a liberdade, e, encontrá-la, pode tirar tudo o que eu tenho. E, encontrá-la, custou-me tudo o que eu tenho. E, encontrá-la, custou-me tudo o que eu tenho. E, encontrá-la, custou-me tudo o que eu tenho. É bem isso aí mesmo. Eu estou procurando a liberdade, buscando a liberdade, e, encontrá-la, pode tirar tudo o que eu tenho. Até amanhã, meu brother!